Oi, cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal, que inclusive se você não for inscrito ainda... O que você tá fazendo? Vem se juntar, nossa querida família. Estamos quase batendo 3 milhões de inscritos, estou muito feliz com isso. E hoje farei mais um vídeo de ligações bizarras feitas por 911, que pra quem não sabe, 911 é basicamente a polícia dos Estados Unidos. Então se você está precisando de ajuda, literalmente ligar pra polícia, é o 911 que você liga. E hoje vamos falar sobre coisas bizarras. E fica até o final, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Mas antes de mais nada, de fato é uma pior do que a outra. Já pega essa pipoca, já prepara seu miojo e vamos pro vídeo. Essa eu acho muito bizarra, porque é uma mulher que estava sofrendo violência doméstica. Ela liga pra polícia, ela finge que ela tá pedindo uma pizza. Só que graças ao bom Deus, essa pessoa que atendeu o telefone, entendeu que na verdade ela não tava pedindo pizza coisa nenhuma. E sim pedindo socorro. Vamos ver juntos. Ai, ele foi muito rápido. Gente, o cara foi muito rápido. Tipo assim, no início ele tava numa vibe tipo, ah, tá ligando pro número errado, depois ele, ah tá, eu entendi. Enfim, felizmente o policial mandou uma viatura pra esse local e o agressor chamado Simon Lopes foi preso. Segundo caso, é de duas mulheres que estavam envolvidas em uma coisa um tanto quanto esquisita, digamos assim. Você está realmente reportando... Sim, senhor, sim, eu estou. Você está reportando... Eu estou aqui na rua e estou tentando... Isso é, possivelmente, a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Você está querendo! Você está reportando que alguém stole as drogas que você estava tentando vender. Senhor, eu estou rompida. Eu estou tentando fazer um pouco de dinheiro. A que ponto isso faz sentido? A mulher do lado tá rachando de rir, enquanto a outra tá literalmente, ela chamou a polícia pra reportar que roubaram a droga que ela estava tentando vender pra essa pessoa. Gente, continua. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada em seus pocais. Eu não. Que pode me pôr, me enxergar ou me enxergar? Não, senhor. Não? Não. Você sabe que eu não te confio em mais, certo? Você sabe que a confiança que tivemos é na rua. Certo? Sim, senhor. O que é isso? dinheiro. Oh, você está aqui lutando, né? Oh, olha você. Eu não tenho trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. Olha você. Trabalho. Trabalho. Gente, próximo caso, não tenho comentários pra isso aqui. Sean Great é um serial killer americano que foi preso por conta de cinco assassinatos e condenado à pena de morte. E, provavelmente, ele vai ser executado em 2025. Então, daqui a um ano. Esse homem já tinha cometido esses crimes que eu te falei quando ele sequestrou uma garota, que a gente vai ouvir aqui a ligação, o nome dela não foi revelado. E, felizmente, essa ligação salvou a vida da menina e ainda colocou o Sean atrás das grades. Então, uau. Uau. Aí, vê aí. E aí, gente. E aí, gente! Gente, e essa mulher foi literalmente a que fez esse homem ser preso. Ele já tinha tirado a vida de cinco mulheres. E se vocês quiserem, inclusive, eu posso fazer um vídeo só sobre esse cara, esse serial killer, que é bem babado. Mas, enfim, que bom que ele foi preso depois disso. Próximo caso. Próxima ligação, no caso. Esse próximo é simplesmente sem comentários. A gente vai assistir e depois a gente vai comentar. O que é a sua emergência? Sim, senhor, eu preciso um anulet para virar minha casa. Qual é o seu nome? Longuarda Road, Brunswick, Georgia, 31523. O que é o problema? Eu just matou meus dois filhos. Qual é o seu nome? Julia Murray. O que é? Julia Murray. E você disse que você matou seus dois filhos? Sim, senhor. Como é, garota? Deu e quatro. Como você matou eles? Eu matou eles. Julia, você comigo? Não, eu... 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 Você... 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 Sim. Com o que? Com a gun. Ok. Por favor, hurry. Ok, eu tenho eles no caminho, Julia. Eu estou tentando manter você na linea comigo até que eles chegam lá. Isso ok? Você vai falar comigo? Julia? Julia, você ouve? Eu... Essa mulher tinha 22 anos. E ela atirou nela mesma depois disso. Como vocês ouviram essa cidadã chamada Julia, ela afogou a própria filha dela e depois tentou afogar o filho. E depois atirou nela mesma, pra tirar a própria vida. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram a menina, né, a filha já sem vida. A mãe, a Julia, ferida gravemente. E o menino já quase sem respirar. Mesmo sendo levado às pressas pro hospital, a mãe e a filha não resistiram, não sobreviveram. Mas felizmente, o menininho mais novo de 2 anos de idade sobreviveu e ficou vivendo com parentes. E por último, a última ligação que eu vou mostrar pra vocês aconteceu no dia 29 de maio de 2018, quando um homem chamado Shane Clark, de 52 anos, atacou a sua namorada, Joan Bishop, de 39 anos, com uma chave de fenda e perfurou ela 28 vezes. Por conta dessa ligação, eles conseguiram levar a moça até o hospital. Olá, o que aconteceu? Eu só pegou a menina. Você pegou a menina? Sim. Ela está sangrando? Ela... Eu acho que ela está morta. O que você quer dizer que ela está morta? Eu acho que ela está morta. Ela está respondendo a você? Não, não mais. Ela está sangrando? Não. Ela não está sangrando? Eu não estou em casa. Você consegue ir para ela? Eu não estou em casa ainda. Você pode ir para ela? Não. Ele está drogado. Ele está rindo? Ai, pai amado, sabe? Me faltam palavras. Enfim, ela ficou quatro dias lutando pela vida dela, só que infelizmente ela não resistiu. E o bizarro é reparar na frieza do cara, do namorado dela, né? Pode ser que ele nem tinha acabado de perfurar a namorada dele 28 vezes. No final das contas, ele foi condenado, preso e, enfim, marcou com a prisão perpétua. Tem casos, assim, que eu tento entender, mas eu não consigo. E esses são alguns casos. Mas, enfim, me deixe saber aqui nos comentários qual dessas ligações foi a mais bizarra para vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, me deixe saber aqui nos comentários. Essa é, acho que, a segunda vez que a gente faz vídeos sobre ligações de 911. Mas se vocês quiserem mais vídeos, o que não falta nessa terra são ligações. Então, deixe saber aqui nos comentários também. Se você ainda não é membro do canal, Fernando, o que é ser membro do canal? Basicamente, você vê os vídeos que eu posto antes de todo mundo. Você é exclusivo. Então, você vê todos os vídeos antes de todo mundo. E também, a gente conversa super. Temos conteúdos exclusivos. Então, vocês têm acesso a coisas que só vocês têm. Só os membros do canal têm. Então, é isso. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Se vocês quiserem me seguir para a gente ficar mais pertinho e tal. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui! Fui! Fui!